Pessoal, uma tragédia anunciada mais uma vez, o crime ataca dessa vez que atrás de mim, muita polícia, muita gente, 11 pessoas foram assassinadas covardemente, detalhe, 6 mulheres ao longo de 25 anos na polícia, eu nunca vi isso aqui. Eu quero destacar a PM, ela está em tudo quanto é lugar, qualquer cidadão vê o policiamento ostensivo, mas cadê o núcleo de inteligência da polícia civil que deveria investigar as facções criminosas e não investigou? O resultado é essa tragédia aqui anunciada. Governador, está na hora de trocar, eu repito, o núcleo de inteligência da polícia civil, tirar as cabeças e fazer uma renovação, senão eles vão acabar, governador, com o seu governo.